Você tem algumas peças que são verdadeiros xodós no seu closet que você não quer se livrar delas e não consegue utilizar elas porque elas já são muito antigas. Então hoje eu vou te ensinar como renovar um look utilizando uma peça velha. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou te ensinar como pegar aquela peça da vovó ou aquela peça que você tem de 1990 e conseguir criar looks atuais. Mas antes disso, você precisa ter uma visão um pouco mais crítica sobre essas peças antigas. Porque existem algumas peças que o tecido realmente tem cara de tecido muito velho ou de tecido muito datado ou a modelagem não é mais bacana, uma modelagem muito antiquada que não utiliza mais hoje. Mas se não se encaixa nisso, você tem uma peça que ela parece até ser um pouquinho atual. Você acha que dá pra utilizar, mas não sabe fazer a combinação. Quando você veste, você se sente meio... em 1990 ainda? Primeiro passo pra você conseguir transformar esse look é misturar essa peça com peças super atuais. Peças de tendência e peças de moda. Então você pode pegar essa peça e misturar com uma peça que está na moda hoje, com uma peça que tenha um tecido bem atualizado, um corte, uma modelagem atualizada pra você tirar essa cara de antigo daquela peça. Da peça não, do look, né? Conseguir elaborar um look que seja atual utilizando as peças antigas. Segunda forma é você misturar estilos. Vamos supor que essa peça é uma blusa de renda muito antiga que você tem lá no seu closet. Você pode misturar com couro, que seria um estilo mais moderno, ou com uma alfaiataria, que seria um estilo mais clássico, porque a blusa de renda é naturalmente mais romântica. Então você pode fazer essa mistura de estilos. Você tem uma peça lá antiga, misturar com outro estilo, que você faz uma composição única, muito atualizada, muito diferente. Terceiro é você ver se há possibilidade de customizar essa peça. Às vezes dá certo fazer um bordado nela, às vezes dá certo alguma aplicação, algum patch, taxas, paítês, dá certo inserir um outro tipo de tecido nela. Você pode fazer uma customização, mas muito cuidado. Customização que seja realmente interessante, e não que fique com aquela cara de que foi customizado. Você pode também tingir de outra cor, se a peça antiga está muito desbotada. Você pode tingir da mesma cor ou de outra cor, que vai trazer algo mais atual e diferente para essa peça também. Então, as possibilidades de customização são muitas. Você só colocar a cabeça para pensar e ter uma ideia bacana para mudar essa peça. E, por último, você tem a opção de reformar essa peça e transformar ela em outra peça. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma blusa aí, que é essa blusa de renda que eu falei aqui no vídeo. Ela está com cara de antiga, mas você pode transformá-la numa cropped, que ficou super atual e está todo mundo usando hoje, inclusive cropped de renda. Às vezes você tem uma saia no meio da canela, é um midi, mas num comprimento que antigamente era longuete, que ninguém mais fala hoje, então você tem essa saia longuete anos 90, você pode deixar ela acima do joelho, você pode deixar ela meia coxa, ou você pode manter essa peça como uma saia midi e fazer um look mais atualizado. Mas lembrando que muitas peças são possíveis de serem transformadas em outras peças. Eu faço muita customização e eu gosto de transformar minhas peças. Eu tenho casaco que era uma blusa e eu transformei em casaco, um de renda antigo. Eu tenho camisa que eu transformei em colete, eu tenho um blazer que eu transformei em colete também. É super possível, basta colocar a cabeça para funcionar e utilizar a sua criatividade. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha e não deixe de me seguir nas redes sociais, que é o Karol Star. Lá o conteúdo é diferente daqui e no Instagram toda quarta tem cápsulas de estilo. São vídeos de um minuto onde eu falo sobre moda e estilo de forma muito prática para você. Um beijo e até o próximo vídeo.